Dona Neymar que ainda não se reapresentou ao Clube de Paris. Savoia, o homem tá no futebol, ele tornozelo tá bom, hein Savoia? Porque pra jogar futebol ele na areia fofa... É, com toda certeza. A impressão que eu tenho é a seguinte, que isso daí é um recado, né? Não quero jogar no PSG, não vou jogar no PSG. Já faltou a apresentação, dizem, os assessores teriam anunciado, teriam avisado, mas o patrão é o PSG, né? PSG que tem que liberar ou não. Enfim, mas pra mim tá muito claro que o Neymar não tem mais ambiente pra jogar no PSG e tá fazendo de tudo pra encher a paciência do cara, do manda-chuva do PSG. Ó, eu quero ir embora, vocês que resolvam o problema. Pra mim é isso daí. Agora, eu quero saber pra onde que ele vai, né? Porque esse tipo de coisa põe um ponto de interrogação na cabeça de quem vai contratar. Será que aqui ele vai jogar? Ele vai ter esse tipo de atitude também? Eu acho que o Neymar devia se aprimorar, se aperfeiçoar, se aplicar um pouco mais na profissão, que é o que ele sabe fazer mesmo, de verdade, né? Jogar futebol. E tem uma outra coisa, Savoia. Vira, parece, ou pode ser levado como uma provocação. Pelo presidente do PSG e o contrato que o Neymar assinou não tem multa de rescisão. Então, se você entrar num tom de eu provoco daqui, o cara pode ficar quieto de lá e falar assim, não, não, não vou assinar nada. Você quer sair? Você assinou uma multa de cinco anos, não tem multa. Então, no fundo, o que precisa, se ele quer sair, e está claro que ele quer voltar para o Barcelona, que ele quer sair do Paris Saint-Germain acima de voltar para o Barcelona, está claro que ele não gosta de Paris, que ele prefere Mangara Tiba, tudo isso está claro. Mas se não tiver diálogo, o cara pode simplesmente fechar a porta da sala dele e dizer, não, não vou falar com ninguém, não. Não quero falar. Não, tem contrato. É mais ou menos o tom do Leonardo, né? O Leonardo foi entrevistado essa semana e falou, nesse tom aí, a respeito do futuro do Neymar no clube. Não passou pano, não. O Leonardo, que é o diretor de futebol do Paris Saint-Germain, ele espera contar com o brasileiro. Agora, Savoy, eu vou voltar numa questão aqui, que você levantou na semana passada. Eu confesso que eu fico com uma pulga atrás da orelha. O Neymar foi cortado da Copa América, segundo informações, com uma lesão grave no tornozelo. A gente não viu o Neymar. Ligamento. A gente, durante a Copa América, não viu o Neymar em tratamento. Muito pelo contrário. A gente viu o Neymar em aniversário. A gente viu o Neymar dançando. Correndo na esteira. É, correndo na esteira. E agora ele está jogando futebol ali na areia fofa. O que mais você trabalha é tornozelo. Não precisa ser médico para entender isso. Eu não sei, hein, Savoy. Está mal explicada para mim essa lesão. Está mal explicada. Com todo o respeito à CBF, ao Tite, ao Neymar, a todo mundo. Esse tipo de atitude dele me dá a ideia, o direito até, de pensar que não foi tão grave assim. Eu sei que tem até imagem dos exames que ele fez. Eu vi lá o tornozelo inchado. Mas, pô, então, o médico que tratou dele é um milagroso. Então, o Neymar é um fenômeno para se recuperar. Porque ligamento, cara, me parece que houve até uma certa ruptura de ligamento. Eu não entendo como é que, em questão de dias, menos de um mês, ele está jogando futebol ali, sinceramente. Dá para a gente desconfiar. Eu não vou ser irresponsável a ponto de dizer, não, ele não se machucou. Não posso fazer isso profissionalmente e não faria pessoalmente também. Mas eu posso me colocar em dúvida. Esse direito eu tenho. E qualquer um, qualquer torcedor, qualquer telespectador tem esse direito de ficar em dúvida. Então, eu estou em dúvida, sinceramente. Para quem está em casa entender, o procedimento é o seguinte. Tem uma lesão, o jogador já está na lista oficial de uma seleção que vai disputar uma Copa América. É necessário um exame de diagnóstico de imagem, comprovando que teve, de fato, a lesão para esse jogador ser cortado? Tem que ter. A gente tem que falar com o Dr. Rodrigo Lasmar, que é o médico da CBF. Foi ele quem fez o corte. A gente tem que conversar com ele. Eu não vou duvidar jamais do Dr. Rodrigo Lasmar. Nenhum médico assinaria um documento sem ter... Um laudo, né? Um laudo sem ter convicção de que havia gravidade da lesão. Até nisso, o Neymar tinha que pensar. Porque o Neymar coloca em jogo a credibilidade de uma pessoa que tem anos de estrada. Tem uma história maravilhosa. Eu já contei aqui do Dr. Neymar, pai do Rodrigo Lasmar, quando cortou o careca, ele não tinha exame. E aí o careca, ele tinha dúvida se... Bom, cortou, mas não tem exame, é só meu exame clínico. Então o careca telefonou para ele de manhã. Ele disse, Dr. Neymar, corre aqui no meu quarto, minha perna está toda preta. Eu falei, graças a Deus. Que coisa. Confirmava. Mas o PVC, o caso clássico é o do Romário na Copa do Mundo da França. Quando ele é cortado e antes do término da Copa do Mundo, ele está em campo pelo Flamengo, no amistoso contra o Internacional. Que fez só para deixar claro o que tinha acontecido no jogo. Exatamente. Embora não tivesse, depois ele conseguiu jogar um tempo. Mas a pergunta que eu te faço. A Copa América acabou domingo. O Neymar está jogando futebol. Tudo leva a crer. E ponderamos aqui. Ele não fez o tratamento adequado para a recuperação. Por isso que eu estou falando que a gente tem que falar com o México. Será que se ele tivesse ficado na seleção brasileira, fazendo o tratamento, ou se tratar de um jogador da importância do Neymar, ele não seria recuperado? Ele não estaria recuperado antes do fim da Copa América? A ponto de estar à disposição do Tite? Tudo leva a crer que sim. As imagens do Neymar na esteira e a imagem do Neymar jogando futebol, que a gente está vendo, indicam que ele teria condição de jogo, ou poderia ter condição de jogo na final, pelo menos. O laudo do médico da seleção brasileira disse que não. Por isso que eu estou falando, vamos tentar, a primeira coisa que eu vou fazer. Sair daqui e tentar. Vamos então fazer uma cronologia aqui. Ele teve aquela pancada no amistoso contra o Catata. Tinha a imagem do tornozelo, uma bola, lembra? Sim. Imagem impactante. Depois dessa imagem, a gente viu o Neymar fazendo esteira. A gente viu o Neymar no pagodinho, no aniversário do Bruninho, jogador de vôlei do Brasil. Ele dançando, comemorando, na confidenização, está aí com a Fernandinha, curtindo. Evidentemente, está fora da competição, mas estava ali dançando. Olha o Neymar aí, só no pagodinho, com o tornozelo, aparentemente tranquilo. Lembrando que a gente não é médico aqui, né, cara? A gente está trazendo as imagens da recuperação. E eu concordo com você, PVC, quando você vai na ferida. Ele coloca em xeque até mesmo a credibilidade da equipe médica que fez o corte. E agora, depois da Copa América, a gente está vendo o Neymar jogando futebol. Antes, porém, ele estava num hotel, numa festa, numa outra festa. Eu acho até, Jackson, a imagem dele dançando, tirando o carnaval, para mim é pior. Ele ficava ali com um monte de gente em volta dele, e se alguém pisasse no dedinho mindinho dele que estava em recuperação... Já era o quinto metatácio. Já era de novo o quinto metatácio. Ele dançando, fazendo churrasco, indo na festa, você não tem a convicção de que ele tem o movimento correto do tornozelo. Agora, quando ele corre na esteira e ele joga futebol na areia, especialmente no futebol, que você precisa de uma firmeza do tornozelo... Digamos que o tornozelo estivesse bom, se ele dá uma corrida na esteira. Ainda assim, não tem que colocar a imagem. Porque você dá margem à dúvida, não sobre ele só. Dá margem à dúvida sobre o cara que fez o corte. Sobre a credibilidade dos médicos. Você, no mínimo, levanta a discussão. Tanto é que nós estamos fazendo aqui no Girofó. Eu confio inteiramente na integridade e na história dos médicos. E na competência, acima de tudo. O que nós vamos tentar falar com ele e voamos, claro. Ah, com certeza. Porque, sem dúvida, né, Savoia? Nós já estamos aqui há um bom tempo. É o que estamos fazendo. Vai ser natural discutir a situação do Neymar. Então, a gente tem que ser honesto com um profissional que tem uma carreira limpa, né? Capacitado. Eu conheci muito o doutor Neylor na época da seleção brasileira. É um cara também super capacitado. Então, não dá para você desconfiar do médico, né? Mas, dá para você desconfiar da situação, né? E lembra que teve aquele problema da Nájila na mesma época. Talvez quisessem tirar o Neymar de fora, tirar do foco. Então, você tem que pensar isso, cara. Então, quem é que pode esclarecer? Duas pessoas. Principalmente o médico da seleção brasileira, né? Ele tem que vir a público e falar. Porque aqui ninguém está desconfiando do médico, né? Como eu disse na minha primeira entrada. Eu não tenho o direito de acusar ninguém. Mas tenho o direito de desconfiar que alguma coisa está errada. Porque não é possível. Não precisa ser médico. Um jogador que sofre uma lesão de tornozelo, com afetamento nos ligamentos, né? Não sei se rompeu ou não. Mas, está aí jogando futebol, né? Mudança de direção. Então, a gente tem experiência suficiente, prática, né? De convivência com outros médicos. Que isso não se recupere em questão de 20 dias. Então, é uma questão do médico se pronunciar. Tem uma outra coisa também nessa voz. Só para, também, voltando a tocar na questão da lisura da carreira do médico. Outro detalhe. Eu posso ir no médico fazer o exame e descobrir que tem uma coisa no meu esôfago. O médico me proibir de tomar café e encher a cara de café o dia inteiro. Isso. Eu também posso desrespeitar a orientação médica. Então, a responsabilidade é do Neymar. Agora, ele foi na festa de aniversário dele e pediu de presente um quinto metatarso novo. Aí, quando tem uma recuperação da lesão, que pode ter sido causada pelo desequilíbrio do quinto metatarso, ele torce o tornozelo da mesma perna. E aí, ele vai jogar futebol e durante o período de recuperação. Então, tem uma coisa que... O Neymar não vai explicar nada. Ele não está querendo explicar nada. Ele está querendo jogar no ventilador. É isso que ele está fazendo. Para deixar o shake ver e se irritar. Cada atitude na nossa vida tem ônus e tem bônus. Você pode fazer o que você quiser. Mas você é responsável pelo que você faz. Olha, a gente está tentando o contato com o Rodrigo Luasmar, médico da seleção brasileira. A gente conseguiu, ele pinta por aqui para a gente bater um papo, tentar entender o que está acontecendo. Tem outro vídeo do Neymar jogando futebol. Isso mesmo. Ele deveria já estar em Paris, segundo o próprio Paris Saint-Germain, mas não se reapresentou. E a gente tem um vídeo dele, um novo vídeo dele jogando futebol. Cadê o vídeo para a gente colocar aí? Porque a gente vai rodar o vídeo agora. Eu sou o rei normalmente. Mas quando eu perco uma ou outra, tem que falar de verdade. Uma ou outra? É. Três. Hoje eu perdi. Hoje eu perdi no futebol. Olha essa rede. Agora é o parceria dele. Vem, vem. Era ele e... Gabriel, minha cama. É, tá bom. Vai lá, velho. Agora ele quer. Entendeu? Você perdeu a janta. Você perdeu a janta. Você perdeu a janta. Muita boleiragem. Ali é o Gabriel, né? O Gabriel lateral. São Paulo. São Paulo. São Paulo, né? São Grêmio, enfim. Filho do Vladimir. Filho do Vladimir. É, tá ali. Neymar, olha. O Gabriel estava em Paris, na noite de final da Copa da França. Acompanhando um amigo dele, que é o Neymar. Ué, o Savoia. É isso, olha. As e mais aí, para mim, eu não sou especialista. Enfim, não sou médico, longe disso. Mas não vejo limitação do Neymar jogando futebol. Ele não consigo enxergar limitação nos movimentos. Para mim, ele está com os movimentos bem naturais. É, normalmente, quando o jogador se machuca, a volta, ele fica meio inseguro, né? Tudo bem que não é um jogo contra, não é nada disso. Mas os movimentos são os mesmos, né? Mudança de direção, freio, chute, equilíbrio, ainda mais no areião. E outra coisa, você percebe que ele está com a cabeça boa. Você percebe que ele não está com medo de fazer aquela ação, né? De ir, voltar, parar, chutar, saltar. Então, para mim, é muito estranho. Quer dizer, para mim, ele está fazendo isso de propósito, entendeu? Para mostrar que não vai querer voltar mesmo, ele está querendo ir para o conflito, né? E agora, e se o Sheik não quiser? Ó, então você vai ficar aqui. Não vai jogar, vou te pagar, mas você não vai jogar em lugar nenhum. Será que não seria muito pior para o Neymar? Uma hora acontece uma coisa dessa, hein? Pois é, a gente insiste aqui, a nossa produção está tentando contato com o médico da Seleção Brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, e conseguindo esse contato, se ele nos conceder uma entrevista, ele vai falar aí.